Padres, comissões paroquiais e missionários das paróquias lotaram a catedral na tarde deste domingo. A missa marcou a abertura oficial das Santas Missões Populares em Tubarão. Equipes de trabalho foram montadas e devem agora se preparar para as ações de evangelização que vão ocorrer entre julho e outubro do ano que vem. Um manual do missionário foi criado com temas de estudo, roteiros de retiros espirituais, celebração e vigília eucarística. A missa foi transmitida ao vivo pela Unisul TV.